Fala aí seus borboletos, serem bem-vindos ao canal Arcade Fan, novamente aí com o Mio Mini Plus e esse magnífico Onion OS, na minha opinião, o melhor sistema operacional para esse pequeno gigante Vocês gostam de Streets of Rage, Cadillac Dinosaurs, Final Fight? Os famosos Bri de Rua, aqui é os Briga de Rua Como vocês chamam o gênero por aí? Hoje eu mostro para vocês o Open Board, um engine de desenvolvimento de jogos, side-scrolling que se popularizou pelos jogos Beat'n'up, de qualidade ali criados capaz também de replicar jogos de plataforma e até RPG, jogos de nave também Vamos parar de conversinha e começar esse passo a passo Você precisa do Mio Mini com Onion OS em sua última versão Caso você ainda esteja no sistema de fábrica, vou deixar um link aqui no card para o vídeo de instalação Vamos habilitar o sistema Open Board no Onion Vai até o gerenciador de pacotes, na guia Expert e procura Open Bits of Rage Que está habilitado no meu, tá? Você vai até a guia Sumário e aperta Start ou bolinha para instalar Vamos desligar novamente e voltar com um cartão de memória no computador Vou mostrar para vocês primeiro aqui esse site que é o Chrono Crash Aqui você encontra diversos jogos já desenvolvidos com essa engine E aí você escolhe Por Open Board Os games Nesse site para você baixar É simples Aqui tem a minha conta Vou fazer o logout para vocês Para registrar Vocês registram aqui facilmente com a conta Google de vocês Ou Facebook Github Conforme vocês preferirem Ele já cria, não precisa confirmar a conta Nem nada Tá vendo? Vamos lá Open Board Models E aqui mostra os jogos que estão em progresso Prova de conceito Jogos completos Vamos lá ver Por exemplo Esse Dragon Ball aqui Só vir nesse cantinho aqui Download Salvar como Criar uma pastinha aqui Open Board Existem alguns jogos Que vem fora de um De um arquivo específico Que é esse arquivo Que precisamos para Para colocar lá na pasta Open Board No cartão de memória Anteriormente eu baixei esse Golden Axe aqui Mas Como vocês veem Esse arquivo No pack No pack Não foi Não foi criado No formato que vai no Mio Então esse jogo aqui não vai rolar lá Baixei anteriormente aqui O Streets of Rage Você vê aqui Ele tem o O emulador Digamos assim E a pastinha pack Você vai ver que tem um pack Aqui tem um tamanho Já Decente Para ter um jogo inteiro Copiar esse arquivo aqui Para Para a pasta do cartão de memória Pasta Homes Open Board Você cola lá dentro Vamos ver lá O Dragon Ball Z Vamos abrir aqui Você pode procurar direto O arquivo pack E extrair direto Também na pasta do cartão de memória Open Board Lembre-se Arquivo .pack Legal Vamos voltar com O cartão de memória No Mio Mini Reset Com segurança Vamos lá Para a gente adicionar A plataforma Open Board Aqui na interface Do Onion Ele fica escondido Vai Digamos assim Você tem que vir aqui No No Expert Em Apps Expert E aqui aparece O Open Board Vou deixar uma dica Para vocês Para colocar Esse atalho Direto Lá na guia Games Você vai No Explorador de arquivos Aqui nos apps O que a gente vai fazer Vou dar um Zoom aqui Para vocês Verem Você vai Descer Até Retroach App E você Vê aqui A pasta Open Board Certo Muda Para a direita Aqui Com direcional E vá Na pasta Emu Tá Vai Aqui Na esquerda Você deixa SD Card Retroach App E na direita Você deixa SD Card Barra Emu Em cima da pasta Do Open Board Aperte o X E Confirme Em mover Ok Pronto Dessa forma Ele vai Aparecer Lá no Atalho De games Voltar aqui Vamos atualizar A lista No select A Vamos em games E você Vê que Open Board Já aparece No menu Dos games Os dois jogos Colocamos O Street Of Rage E o Dragon Ball Z Vamos abrir Aqui Alguns jogos Demoram um pouco Para abrir Tem jogo Que é breve 30 segundos 15 segundos Tem jogo Que leva mais de minutos 2 minutos Vamos lá Ele carrega um pouquinho Aqui Você vê aí Não é da Bandai Nanco Tem algumas opções Aqui Mas eu não recomendo Que você mexa Não Vamos no Story Mode Story Mode E a resolução Dele está configurada Aqui Como Um PSP Essa plataforma Foi bastante Difundida Na época Do PSP Havia um emulador De Open Board Lá para o PSP Então Aqui nesse caso Ele está nesse formato Em específico Esse jogo Tem jogo Que já fica Tela cheia Lembrando que São jogos Criados por fãs Sim FIFIER! This is... NIE! FIFIER! 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 I'm Florida. Just a lower class woman. NIE! And now... Are the 1942-17kg. There we are. Blah, 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 blah. Bora meu tubaroso Vamos lá, iranho Ele tinha o carinhoso, né? Ufa Que loucura Aí, ó Que loucura 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 É isso aí, você vê que às vezes o gráfico ali não fica muito bem definido, parece ter um glitch ali, deixou a tela roxa, vamos partir para o próximo, vamos ver aí o Streets of Rage, que não funciona também, vou colocar outro jogo aqui, Silver Knights Crusader, esse jogo foi um dos que eu mais gostei aqui, não é perfeito, tem os seus defeitos, mas ele é bem divertido, porque é um bom tempo jogando ele, é um Castlevania. Tem uma seleção aqui, um fulaninho parecido com o Richter, um outro parecido com o Alucard, esse eu não lembro quem, também não lembro quem, também conhecido como Morrigan, não, tem nada a ver com a Morrigan, mas, tá aí, vou selecionar, Shiba Faulkner, é isso aí, vamos lá, excelente jogo, cada um tem uma habilidade especial aqui, no caso dela aqui é pulo duplo, de vez em quando dá essas quedas, tem alguns glitz, sim, Diga você, parece um jogo feito por fã? Pelo menos no aspecto não, sendo que claro, tem alguns defeitos aí, em diversos jogos, o level design não é... primoroso, mas sim, dá para se divertir bastante, e esse aqui não foi feito para ser fácil não, esse aqui foi feito para ser Castlevania, musun, tá aí? bom então relembrando né é onde baixar os jogos lá no Chrono Crash o que a gente vai copiar para dentro do cartão de memória os arquivos PAC que você encontrar nos arquivos PAC encontrou um arquivo PAC você pode colocar lá na pasta roms barra openbore tem que habilitar esse esse emulador lá na guia expert mover ele e para pasta emu ele vai estar lá na na guia raps vai estar na pasta raps e você vai mover para pasta emu e ser feliz né o importante dos jogos aí é entreter a uma lista e do site meio-bit que deixou uma dica bem legal lá de 10 jogos feitos aqui nessa nascendinho e fala você você já tinha visto jogos desenvolvidos em openbore qual o jogo de briga de rua plataforma na vinha o que marcou a sua vida deixa aí nos comentários e agradeço a você que ficou até o final desse vídeo se você gostou desse conteúdo deixa seu like inscreva-se e compartilha com um meu colega aqui quer saber mais sobre o meu mini plus e a semana que vem eu vou trazer a plataforma portes e são jogos antigos aí do PC que foram portados aí para diversas plataformas com esse com essa plataforma de desenvolvimento beleza eu fico por aqui e até breve